Eu vou repetir a largada Vai acontecer o dia 19 Às 8 horas da manhã E vamos largar todo mundo junto Vamos largar o 42 O 25 e o 10 quilômetros Pessoal que gosta De correr entre amigos Amigos corredores Larga um pouquinho mais atrás A gente convida o pessoal da elite pra vir pra frente E aí vai a minha dica Que eu já havia falado Vamos passar um friozinho Porque nós vamos largar em média 14 graus Porque logo depois Esquenta e aí Ficar carregando blusa amarrada Na cintura não é nada legal Pessoal do 10 Que quiser largar com Quebra-vento, tudo bem São 10 quilômetros só, uma prova Mais ou menos em uma hora vão ser Completadas, ok Agora o pessoal do 25 e 42 Eu insistiria em passar um friozinho Porque depois você vai Agradecer, tá Nós temos um desafio muito grande A partir do quilômetro 15 É o desafio de atravessar as grandes dunas Jack Shabby Então eu desenhei o percurso Pra realmente a gente ter um desafio E uma meta a ser transportada Atravessar essas grandes dunas Então são mais ou menos de 7 a 8 quilômetros Que nós vamos atravessar de dunas gigantescas E nós vamos ter água num lado e no outro Então nós vamos ficar 7 quilômetros Sem água atravessando dunas E é por isso aí que entra o nosso culete De hidratação, né Porque nós vamos ficar 7 quilômetros Eu atravesso hoje Já tenho experiência pra atravessar Essas dunas sozinhos Com as minhas referências naturais, tá Eu não tô nem usando GPS Nem track log Vocês não Vocês vão ter orientação De todo o staff Carro, bandeiras Então quanto à segurança Fiquem muito tranquilos, tá E não é por um acaso Que o Mountain Dew Ele vai completar o ano que vem 15 anos de experiência E uma coisa que a gente prima muito É segurança A gente vai falar um pouquinho Sobre hidratação, tá Pessoal do 10 Fique tranquilo Não precisa levar nada Porque no quilômetro 4,5 e 7 Vocês terão hidratação Tranquilo Pessoal das provas do 25 Nós teremos no 4,5 Depois nós temos no 9 Depois nós temos no 14,5 E aí nós vamos transpor As gigantescas dunas de Erkshabi E aí nós só vamos ter água novamente No quilômetro 22 Então é aí que o bicho pega Por isso você tem que levar um colete Uma mochila de hidratação, tá É aí que o bicho pega Nós vamos ter um ponto de alimentação Se você quiser comer algo sólido Nesse quilômetro 14,15 Nós vamos ter um ponto de hidratação Tanto para o 42 Como para o 25, tá Pessoal do 42 A partir dessa hora do 42 Eles se dividem no quilômetro 15 O pessoal do 25 vai atravessar as grandes dunas de Erkshabi E o pessoal do 42 Entra num novo deserto O nome se chama Deserto Negro Nós vamos rumo à Legião Estrangeira Então rumo a um campo militar E o nome é Deserto Negro Porque ele tem a cor escura mesmo E aí a gente vai ter água de mais ou menos De 5 em 5, de 6 em 6 quilômetros Por isso volta a dizer que a gente vai ter que usar A nossa hidratação, né Por isso todo mundo vai correr com a sua mochila de hidratação O seu colete de hidratação, tá Quando voltarmos no quilômetro 32 A gente vai encontrar novamente o percurso Do pessoal do 25 Então a gente chega àquele ponto do 15 novamente E a gente vai atravessar as dunas de Erkshabi Ali nós temos um ponto de alimentação Então o pessoal do 42 vai ter um ponto de sólidos de alimentos No quilômetro 15 E depois ele vai ter no 32 de novo Com carboidrato gel Com algumas frutas Algumas coisas sólidas se ele quiser comer Algum salgado, sal, enfim Do 32 Aí você só vai ter hidratação novamente no 39 Então entra novamente Repõe ali Ah, a minha água acabou Vamos encher as mochilas Porque a hora Vai ser muito claro É um pouco assustador É a hora que nós enxergamos as grandes dunas de Erkshabi E não tem como dizer É aqui Você já vai ver que é aqui Você vai olhar pra cima e vai ver Camelos e camelos gigantes de areia Então nessa hora ali você diz Opa, deixa eu me preparar Agora é a hora da verdade A hora de separar as crianças dos adultos Separar quem treinou de quem não treinou Então boa sorte aí A hidratação pro 25 e pro 42 Tem que levar sim um cinturão Uma mochila ou colete de hidratação Percurso Altimetria Altimetria é muito pequena Nós vamos largar desse hotel Tambuctu Que é da rede Xaluca E vamos retornar a ele Como a gente tem o sobe e desce das dunas A gente vai ter alguma altimetria Mas é muito pequena Na hora que vamos subir A partir do quilômetro 15 Que começa uma variação altimétrica Até então nós não temos praticamente É um sobe e desce muito pequeno A partir do 15 é que nós vamos ter Subidas medianas Não vamos falar de grandes subidas não Medianas Como é a areia do deserto É por isso que a gente preparou uma polaina E um suporte de tênis Ao qual a gente já mostrou aqui nesse vídeo Para os senhores Para a gente evitar a quantidade excessiva de areia No express para não incomodar Já falei do tênis também Vamos correr com um tênis Praticamente running Porque o nosso percurso é areia e areia Então não tem por que usar um solado com grip O pessoal me perguntou sobre speedcross Porque ele é um tênis que entra muito pouca areia Seria um especial speedcross Mas se ele for speedcross Ter o bem velhinho que não tenha mais gripe Mas também se ele não tem mais gripe Você correr 42 quilômetros Com uma sola Ou melhor com um tênis não apropriado Para uma maratona Daqui a pouco você também Você vai sofrer também Então não se corra com um tênis com gripe São 25 ou 42 Você vai se machucar E para que gripe? Se é areia Nós vamos correr em cima de areia Então não há necessidade E o que vai evitar a areia É os adereços que a gente mandou para os senhores Então a gente já sabe que a altimetria é muito pequena A partir do 15 É que a gente vai ter uma variação altimétrica bacana Principalmente o pessoal do 25 Já entra nas grandes dunas de Erkjabi no 15 E o pessoal do 42 vai entrar no 32 Mas ele a partir do 15 Ele já vai subir uma pequena montanha Que é no deserto negro Para ir para a legião estrangeira Para o campo militar E ali então já começa uma altimetria variada É muito dura a prova O pessoal do 42 vai voltar pela estrada do Paris-Dakar É muito dura É muita areia E é pesada Não tenha dúvida É uma prova de força Então eu imagino que o seu técnico tenha passado um trabalho de força para vocês Porque você vai trabalhar em cima de areia É parecido com o deserto do Atacama A areia lá é uma areia mais fina Lembrando um pouco mais de Fortaleza Florianópolis Essas dunas assim E a areia do deserto do Atacama é um pouco mais densa Mais grossa E ela afunda mais no deserto do Saara Eu acho que essa é a dica Quem está treinado Eu sempre deixei muito claro uma coisa Quem está treinado Está preparado para tudo E é isso aí Pessoal, para finalizar Eu repito A vila de Merzoga Ela é uma vila muito pequena Essa era uma preocupação minha Quando nós fizemos o Mount Andu Vale Sagrado dos Incas A gente tinha essa preocupação com o Peru Porque o Peru é um país fantástico Com cores e um povo Meu Deus, espetacular Mas a gente sabia que era um povo simples E aonde nós íamos no Vale Sagrado dos Incas Onde começou toda a história inca Que vai dali até um pouquinho mais de Machu Picchu O vilarejo ao qual a gente ia correr Era um vilarejo muito pobre, muito simples E eu comentei muito Porque esse contraste Para a gente ir preparado para esse contraste É simples E eu me surpreendi com todos vocês Parabéns a todos vocês Porque vocês vieram de lá encantados Em vez de dizer Ah, me botasse aqui num local simples Não, vocês já eram encantados Pessoas me abraçavam Diziam muito obrigado Por ter me colocado num lugar tão fantástico Num povo tão querido Que abraçou a gente, né? Eles estavam na rua Celebrando a nossa passagem Lá da nossa maratona, né? Do Mount Andu Eu acho que não vai ser diferente no Saara Então, nesse momento Onde a gente E nesse local Onde nós vamos fazer a corrida A gente tem muita beleza natural Mas nós estamos dentro de uma vila muito simples Se você quiser um grande centro E se você quiser um polo turístico Diversificado Aí você vai encontrar em Marrakech, né? Então, só pra deixar claro isso E eu imagino que todos vocês Nessa cidade de Merzoga Vão ficar de três No máximo quatro dias, né? Ninguém vai ficar lá um mês Porque eu acho que Não seria legal ficar um mês Vocês vão entender o porquê, né? É muito simples Então, três dias No máximo quatro Eu acho que ele cai muito bem Queria desejar a todos vocês Uma viagem, assim Uma saída do Brasil Maravilhosa, né? Não esqueçam seu passaporte, né? Eu vejo as pessoas irem pro aeroporto Ai, me esqueci o meu passaporte, né? Lembrem de olhar essa semana Se seu passaporte não tá vencido Ou se não vai vencer agora Em janeiro, né? Eu comentei lá no início Que ele tem que ter validade Pelo menos até fevereiro E não deixar pra ver No dia que vai embarcar No avião É... Divirtam-se, né? A gente vai se encontrar Correndo aí Por esse Brasilzão afora É... Muito obrigado Mais uma vez Por ter escolhido A bandeira Mountandu O ano que vem Eu tenho novidade Vou agora vender O meu peixe Como se diz o jargão É... 26 de maio Nós temos Mountandu Fernando de Noronha E eu quero dizer Por que falar disso pra vocês Nós já havíamos feito Essa prova 2004 e 2005 E deixamos de fazer ela Porque nós não tínhamos Autorização do ICMBio Porque eles queriam Autorizar nós A fazer igual Acontece já uma outra prova Existe uma outra prova Muito bacana Que se chama 21K Noronha Alguma coisa assim parecida Só que ela acontece no asfalto Essa prova Ela usa muito pouquinho Das trilhas de Fernando de Noronha E o ICMBio queria que a gente Usasse o mesmo percurso Não, muito obrigado Mountandu É uma corrida entre bosques Trilhas e montanhas Se não for pra fazer O percurso que a gente criou Em 2004 e 2005 Nós não vamos fazer Pra fazer igual Essa prova K21 Noronha Nós não queremos Porque asfalto Eu tenho em Florianópolis São Paulo Em qualquer lugar do Brasil Eu queria usar a trilha E a nossa prova Em Fernando de Noronha Ela é uma volta A ilha de Fernando de Noronha Então O ICMBio agora autorizou Nós temos a autorização Pra fazer o uso Das trilhas de Fernando de Noronha Dando uma volta na ilha Voltou a autorizar a gente Então agora 26 de maio Nós temos Mountandu Fernando de Noronha E pra finalizar O que vocês haviam pedido Pra nós Vocês haviam pedido Pra gente fazer Uma prova na neve Um desafio diferente E todas as vezes Que a gente fez Mountandu Fim do Mundo Foi no verão Dentro do Parque Nacional Terra do Fogo A gente via as neves Próximo da gente Mas a gente não corria na neve Agora não Agora vamos fazer Dentro de uma estação De esqui nobríssima De primeiro mundo Que se chama Serro Castor Largamos e chegamos No Serro Castor 42 quilômetros De neve Por que 42 quilômetros Porque nós vamos fazer No dia 26 de agosto Na alta temporada De neve No continente sul O Suá é a cidade Mais austral do mundo Por isso Escolhemos ela Porque ela está Dentro das Ilhas Antárticas E é um local maravilhoso Então nós vamos correr Dentro dos bosques E das trilhas Da Terra do Fogo E vamos subir As montanhas Do Serro Castor 26 de agosto Então a gente tem Mountandu Fim do Mundo O desafio agora É a neve Quero deixar um abraço Muito obrigado A gente se vê Daqui a alguns dias Em Erxabi Nas gigantescas dunas De Erxabi Mountandu Deserto do Saara Fiquei até arrepiado Obrigado 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 Obrigado